uma outra pessoa com a mesma inicial e não identificado como bante o senhor entregava esses valores normalmente em reais ou em em reais eu tenho aqui por exemplo uma anotação dessa planilha que eu mostrei é 86.500 18 de abril aí na coluna ps escrito band e na clínica observação desse o abs pc e isso o que essa coluna ps porque isso é pessoa pessoa que era destinatado destinatário dinheiro e porque eu não se colocava já o pc no na coluna ps porque às vezes pedia para entregar uma determinada pessoa e era entrega para o entregue para outra o lançamento aqui é de 35 mil em 28 de setembro de 2012 também a coluna ps está band e depois na coluna observação tem pc espaço fábio e eu acho que é um banheiro pedro correia foi entrega uma parte do fabio e outra depositada Fábio aqui, ou Fábio Corrêa? Fábio Corrêa. O senhor, quando fazia essas entregas de dinheiro, ou quando as pessoas iam lá solicitar esses valores, o que era esse dinheiro que era entregue, a origem disso? A origem de onde vinha, eu não sei. Eu souberto, às vezes, iam algumas pessoas entregar dinheiro, outras vezes ele trazia. Mas de onde vinha, não sei. Eu só sabia que tinha, quando era da EMIO, que se retirava esse dinheiro por intermédio do senhor Valdomiro, e eu ia buscar no banco com o Valdomiro. Mas o senhor não tinha conhecimento, na época, que esses valores eram de contratos da Petrobras? Não. Isso nunca lhe foi dito pelo senhor Alberto Sérgio? Não foi. Ou lhe foi dito alguma origem diferenciada? Não, nenhuma. O senhor Alberto não falava sobre isso, a origem não se sabia. Quando, por exemplo, o senhor Pedro Corrêa ia buscar esse dinheiro, ou o senhor Fábio Corrêa ia buscar esse dinheiro lá no escritório, não havia alguma conversação a respeito da natureza desse dinheiro? Se havia, era na sala do senhor Alberto, porque a minha sala era separada, e se eles conversassem de onde vinha, ou de que era, ou por quê, só entre eles. Nunca ninguém chegou para o senhor e falou, eu vim pegar o dinheiro da venda do carro, o carro que eu vendi para o senhor Alberto Youssef? Não. O gado que eu vendi para o deputado José Janene? Não. Nunca ninguém lhe deu alguma justificativa nessa espécie? Não. O senhor Alberto não dava esse tipo de... Mas eles mesmo, quando vinham buscar esse dinheiro? Nem entre eles, não. Quando o senhor levava esse dinheiro para eles, eles estavam já ou esperando? Já. Era o senhor que informava? Não. O senhor Alberto informava, ele dava um dia para ir em determinado local, já tinha a pessoa esperando. Às vezes, na residência do senhor Pedro Corrêa, não estava, ele falava com a esposa dele, ela entrava em contato com ele, e eu deixava no escritório dele, ficava no escritório, descarregava, tirava das pernas e colocava na gaveta da escrivaninha dele, que ele pedia. Quando o senhor encontrava o Pedro Corrêa nessas entregas, o senhor Fábio Corrêa ou mais alguém, nunca teve alguma conversa a respeito do que eram esses valores? Não. Entre eles, o que eu presenciei, não. O senhor Pedro Corrêa, ao receber o dinheiro alguma vez, falou assim, esse dinheiro, ah, obrigado, meu dinheiro da venda do carro, ou alguma coisa assim? Não, eu só reclamava, às vezes, que não era o combinado, que era pouco, faltava. O senhor conheceu o senhor Paulo Roberto Costa? Eu conheci, ultimamente, bem próximo à época da operação Lava Jato, ele foi algumas vezes ao escritório. O senhor chegou a entregar dinheiro para ele também? Não, para ele nunca. O senhor tinha conhecimento que essas entregas de valores estavam relacionadas ao senhor Paulo Roberto Costa? Algumas coisas, sim, porque o senhor Alberto falava que era referente para alguma pessoa que o senhor, o senhor Paulo Roberto Costa tinha mandado entregar. Lá atrás, tinha algumas entregas, então, que o senhor fazia? recentemente. Recentemente? Isso. Então, o senhor fez entregas a pedido do senhor Paulo Roberto? Sim, mas eu entregava quando ele estava com o senhor Paulo Roberto o senhor Alberto e eu entregava estando no escritório, ele se reunia às vezes fora em hotéis e outros locais ou restaurantes e eu levava um envelope e o valor que ele pedisse. Mas entregava para quem? O senhor Alberto. E o senhor Paulo Roberto Costa deveria estar junto porque ele falava eu estou com o senhor Paulo. Não entendi bem, antes o senhor falou que o senhor chegou a entregar valores para terceiro que seriam por solicitação do Paulo Roberto? Não, pelo senhor Alberto referindo que era do senhor Paulo Roberto Costa. O senhor mencionou, não sei se ficou bem claro, essas entregas que o senhor fez para o senhor Pedro Correia. O senhor pode me dizer mais ou menos de quanto a quanto o senhor fez essas entregas para ele durante todo esse período de 2005, 2014 ou não? Desde 2007 até 2014 praticamente no final de 2013. O senhor tem conhecimento se ele continuou a receber mesmo depois que o senhor Paulo Costa deixou a Petrobras? Foi em abril de 2012? não sei se eu entreguei dinheiro que o senhor Pedro Correia no escritório após essa data sim. Mesmo em 2013? Mesmo em 2013, com certeza? menos frequência, mas... Nessa planilha só um dos esclarecimentos, uma coisa que parece mais ou menos óbvia aqui, mas tem a tabela anotação crédito, seria crédito isso? É crédito, dinheiro que entrasse ou que se trazia alguém ou o senhor Albert trazia e dava entrada. Mas o senhor fazia esse controle também do que entrava e do crédito? Porque ele me avisava e ele falava e entrou tanto e às vezes não tinha nem indicação de quem entregava. Muito dinheiro vinha pelo senhor Leonardo Meirelles. E depois a anotação débito é? Débito é o que sairia. Saia do escritório? Isso. Que nem tudo eu entregava, às vezes o senhor Alberto pegava e avisava para anotar a saída. Essa expressão band que o senhor utilizava era só para o senhor Pedro Correia ou era para outras pessoas? Não, para todos os políticos. Então quando tem band PC é político Pedro Correia? Isso. Quando tem band alguma outra sigla é outro agente político? Isso. Bom, acho que são essas questões do juízo. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Só uma questão só para esclarecer. Quando o senhor prestou depoimento ainda na fase de investigação o senhor afirmou que se recorda de ter realizado depósitos para as pessoas de Márcia Danzi Russo, Correia, Jonas e Ivan Vernon. E agora o senhor falou que o senhor não se recorda. O senhor esqueceu... Não, que eu não conhecia o senhor Ivan. que eu... Os depósitos. Com relação aos depósitos. O senhor fez... Eu fiz, não sei o sobrenome mas eu me recordo de um Ivan, de um Jonas e de outras pessoas. Márcia Danzi Russo Correia. Márcia que eu disse que eu não tinha certeza. Aham. Tá. Tá certo. Então tá bom. Obrigada. Sem mais perguntas. Eu passo a palavra aos defensores dos demais acusados. primeiro. Deixo o defensor do próprio acusado para o final. Pela defesa de Alberto Sef. Boa tarde, senhor Rafael. Boa tarde. Quanto tempo o senhor trabalhou com o Alberto? Nove anos, praticamente. Nove anos. Nesses nove anos o senhor conheceu a pessoa do Leonardo Meirelles? Eu conheci a partir acho que de 2011, 2012. Não me recordo mas a partir dessa data. O Leonardo Meirelles ele era subordinado ao Alberto ou ele tinha um negócio à parte? Tinha negócio à parte. Não recebia ordens do Alberto e não trabalhava no escritório? Não, trabalhava em conjunto. Não trabalhava no escritório do senhor Leonardo Meirelles. Qual era a função dele? O senhor lembra? Se o senhor puder explicar. não, ele tinha pelo que eu sei empresas que ele tratava com importação e isso que eu soube pelo escritório e que ele fazia alguns negócios com o senhor Alberto. O senhor não sabe quais eram os negócios? Nunca ele foi informado? Não. A não ser depois que ficou mais frequente que ele parece que eles se associaram ou tinha alguma participação com o senhor Alberto na Laborgém. A defesa de Fábio e de Márcia. O senhor disse que já em algumas oportunidades foi a Recife. O senhor quando foi que saía não sei de São Paulo talvez quando eu estive na Recife o senhor já levava esse dinheiro com o senhor? Sim. Como era? Eu levava já o dinheiro predestinado para a pessoa e o valor que era indicado pelo senhor Alberto. Tá. Nessas vezes que o senhor entregou dinheiro em Recife alguma vez o senhor entregou diretamente ao senhor Fábio ou foi só ao senhor Pedro Corrêa? Foi só para o senhor Pedro Corrêa e na residência do senhor Pedro Corrêa. O senhor tem conhecimento de qual era a finalidade desse dinheiro que o senhor disse que algumas vezes entregou a Fábio no escritório em São Paulo? o senhor sabia qual era a finalidade? Esse dinheiro era destinado era para Fábio era para ser entregue era para ser entregue ao senhor Pedro Corrêa era para custear as despensas em relação ao aos negócios que o senhor Pedro Corrêa tem em Recife e tem ainda no estado de Pernambuco o senhor sabe dizer mas também o senhor não sabe Eu sei que o senhor Fábio Corrêa ele deixava uma lista de terceiros para fracionar esses valores para pagamentos depósitos em nome de pessoas de terceiros não sei exatamente para que para o próprio Fábio nunca depositei nada mas para Dalla Costa depositei isso sei que ele era contas do pai dele ou dele não sei não sabe explicar a finalidade não estou satisfeito os outros defensores só tem uma única indagação silêncio Rafael o senhor é um réu colaborador e a única indagação que eu tenho a lhe fazer é se a adesão a esse acordo de colaboração foi feita de livre e espontânea vontade se houve algum constrangimento alguma coação por parte de quem quer que seja com relação a algum possível vício de vontade da sua parte em relação a esse acordo teve alguma coisa de ninguém fui coagido nem forçado nem indicado para fazer isso eu soube disso de alguma delação premiada que teria algum benefício e eu falei com a minha defesa para ver se era possível fazer isso se tinha algum benefício que pudesse me favorecer perfeito só isso silêncio muito obrigado outros tem não perguntas então os conhecimentos complementares do juízo o senhor entregou também dinheiro para a senhora Aline Correia entreguei esses valores que o senhor entregou para a senhora Aline Correia era para o senhor Pedro Correia ou era para ela mesmo para a Aline Correia o senhor lançava isso naquela planilha de que forma como o Band Aline então quando tem na planilha Band Aline é um dinheiro para a senhora Aline Correia não para o senhor Pedro Correia correto o senhor mencionou várias vezes essa Dalla Costa o senhor sabe de quem que é essa conta? não o senhor mencionou no seu depoimento lá no inquérito Laudo Dalla Costa Laudo não Lauro Lauro Dalla Costa porque ele era o marido da Aline que as vezes ele ia retirar dinheiro e falava que era para isso ele aparecia sozinho as vezes sem avisar e se o senhor Alberto saber não sei se ele estava em São Paulo ou ele mora em São Paulo ou em Recife então ele aparecia lá mas em nome sempre da Aline Correia esses depósitos da conta da Alacosta que o senhor mencionou eram depósitos de dinheiro destinado a Aline Correia ou Pedro Correia? não sei dizer uma dessas planilhas aqui foi indagada ao senhor aqui tem um lançamento em 5 de outubro de 2012 no valor de 2 milhões e 34 mil está identificado como BAN de PC o senhor foi indagado sobre isso no inquérito se o senhor se recorda? se me indagaram sobre esse valor eu não me recordo pode ter me perguntado mas esse valor eu nunca entreguei de uma vez só posso ter anotado isso porque o senhor Alberto pediu para anotar para dar baixa ou para ter isso como controle essa planilha que o senhor fez então não se referia somente a entregas que o senhor fazia? não era praticamente que geral a saída do escritório estava registrada na planilha? sim e como eu sei qual das entregas foram feitas pelo senhor e não por terceiros tem algum identificador? não só não sei alguma observação que eu tenha colocado ou normalmente que eu me lembre mas eu não descrevia se era exatamente eu normalmente valores menores era eu pessoalmente porque eles pediam aos políticos que fosse eu porque eu era mais discreto para isso e também esses lançamentos aqui na planilha eles podem compreender também transferências bancárias e não entregas em espécie? também mas é como um caso que nós vimos às vezes eu colocava depósito e outras vezes pegava-se um determinado valor que era dado e era fracionado então só lançava um determinado valor como se tivesse sido entregue tá bom tem alguma negação? pode alcançar por gente mesmo? a defesa de Aline Correia ainda que a imputação específica contra Aline Correia nesse processo não tangencie em relação com o acusado Alberto Youssef mas em virtude de ter sido mencionada a entrega de dinheiro para Aline Correia só algumas indagações senhor Rafael senhor Rafael o senhor disse que entregou dinheiro para Aline Correia esse dinheiro que o senhor entregou a mando do acusado Alberto Youssef? por determinação sim somente por determinação dele e a mando dele sem nenhum outro esclarecimento a que título esse dinheiro seria? eu cumpri a ordem dele entregue para Aline Correia mas só o senhor não sabe para quem ia esse dinheiro? não o senhor disse aqui que o dinheiro era da Aline Correia eu identificava como para Aline Correia se eu entregasse para ela eu considerava que era dela o senhor entregava para ela e considerava que era para ela? sim o senhor Alberto pedia que eu não anotasse quantas vezes o senhor entregou dinheiro para Aline Correia? não sei especificar a quantidade mas várias vezes estou satisfeito obrigado está bom isso o senhor gostaria de declarar alguma coisa ainda no final do seu deprimento? só uma coisa em questão da Aline que ela também levava dinheiro para guardar e depois era destinado esse dinheiro ou para entregar para alguém isso com ordem do senhor Alberto então guardava porque tinha um cofre lá às vezes ia num outro dia ou ia voltar uma outra semana então pedia para o senhor Alberto guardar esse dinheiro o senhor mencionou também há pouco que os depósitos normalmente eram abaixo de 10 mil reais e também tinha algum parâmetro nos 3 mil reais que era considerado? também por que dos 3 mil reais? porque era algum outro depósito no caso feito para alguma outra pessoa como pagamento ou às vezes até boleto pago para alguém os caixas eles aceitavam depósito até que valor normalmente? até 9.999 reais e 99 centavos mas não envelope só? não fazia sim vários vários envelopes isso o que permitisse o banco quantidade de células e de valor normalmente era até 2 mil 2 mil e 500 reais e no máximo até 50 cédulas tá bom ah então então vamos ter é é é